Dias atrás eu fiz uma poda nesse meu pé de oliveira E eu deixei os galhos no chão Porque eu não consegui fazer a coleta no mesmo dia E eu já estava para jogar fora Quando passou uma vizinha minha que é farmacêutica E ela pediu os galhos Se eu jogo, eu posso levar uns galhos desses para mim? Eu disse, pode E eu perguntei, para quê? Ela disse, não, é porque a folha da oliveira Ela dá um chá milagroso, é fantástico Para quem faz emagrecimento E para quem tem pressão alta Aí você não pode levar Aí eu aproveitei, já que é bom E eu tenho problema de pressão alta Eu deixei os galhos aqui para secar Já estão secos, agora eu vou fazer a coleta das folhas Para embalar, entendeu? Aí ela disse que é muito fácil para fazer o chá Ela disse que é necessário entre 6 e 10 folhas Coloca numa xícara, entendeu? Numa vasilha Coloca água quente E abafa E quando tiver frio, é só tomar Espero que vocês tenham gostado da dica, viu? Inscreva-se no canal Deixa o gostei Toca o sino E até o próximo vídeo